Amor Catolha da Pista 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 Já tá ligado, você tá me estourado Pega geral Gelinho no histórico, espere um instante Repara o coração, quem vai começar a pisar no Z Boleiro é de Tchonai Tchonai Boleiro é de Tchonai Tchonai Boleiro é de Tchonai Tchonai Boleiro é de 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 Tchonai Vou te amar, te abraçar, te beijar, ó minha paixão Vou querer seu amor para sempre, no meu coração De novo! Vou te amar, te abraçar, te beijar, ó minha paixão Vou querer seu amor para sempre, no meu coração Sou você, que agora só me faz feliz É meu coração que grita e diz Vou te amar, te abraçar, te beijar, ó minha paixão Vou querer seu amor para sempre, no meu coração Vou te amar, te abraçar, te beijar, ó minha paixão Vou querer seu amor para sempre, no meu coração Vou te amar, te abraçar, te beijar Oh, minha paixão Vou querer seu amor Para sempre no meu coração Vou te amar, te abraçar, te vestir Oh, minha paixão Vou querer seu amor Para sempre no meu coração Vou te amar, te abraçar, te vestir Oh, minha paixão Vou querer seu amor Para sempre no meu coração Vou te amar, te abraçar, te abraçar, te abraçar Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro E a Polícia Militar fazendo a segurança aqui da população Da festa Bom demais Meu irmão Frosinaldo E meu sobrinho Eduardo Aí na Polícia Militar Bom demais, galera Vamos de sucesso Alusão para o meu amigo Antônio Neto Meu amigo Adriano Bom demais Show de bola Eu escrevi seu nome no ouvido do carro Passa o tempo todo sonhando acordado Mas você não vai No meu quarto é o corpo e tem o pós-suar Fique imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Tem descuído, só vejo a luz do dia Minha dona é você Tô vivo aqui sofrendo no triste abandono Triste abandonado dentro do canso sem dono Minha dona é você Mas só você não percebe Ou finge que não vê Eu tô a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Que você ama, perdão Sabele, perdoe Sabele, perdoa Vamos viver numa coisa Sabele, não goa Numa boa Quando você ama, perdão Sabele, perdoa Sabele, perdoa Vamos viver numa coisa Sabele, não goa Numa boa Eu escrevi seu nome no ouvido do carro Passa o tempo todo sonhando acordado Como você não vê No meu guarda-roupa tem a pós sua Fico imaginando você toda tua Só eu e você Sem você é que eu não tenho alegria A triste sorrida só vejo a luz um dia Minha dona é você Eu vivo aqui sofrendo no triste abandono Triste abandonado e vendo o cão sem dono Minha dona é você Mas só você não percebe Vou fingir que não vê Que eu sou a flor da pele Eu não nasci em Brasil Se você ama Uma polícia a pele da sua Uma polícia a pele da sua Uma polícia a pele da sua Bom demais Um dia na vida eu te amei demais É Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Só assim Volto a sorrir Um dia na vida eu te amei demais É Juro é Juro é você que eu quero A mulher na vida eu te amei Só assim Eu choro Se for pra te ver feliz Se for pra te ver feliz Só assim Volto a sorrir Juro é você que eu sou a flor da pele Juro é você que eu sou a flor da pele Juro é você que eu sou a flor da pele Calvocado Catolha da pista Pegué Carneiro Ceará 2024 E aqui a presença do nosso amigo Ex-prefeito de Pegué Carneiro Expedito que fizeram o nascimento Quem presente Que bom demais Show de bola galera Prefeito Bismarck Bezerra Leila Vitoriano Até o nome da mulher Tem vitória Beleza Bom demais galera Vamos de sucesso Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer uma remédia Galopa, 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 galopa do cima Galopa, galopa e bem Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 galopa do cima Galopa, galopa Você vai montar No meu jumentinho Vem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa do cima Eu quero ver você montar Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa do cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa do cima 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 Você vai montar No meu jumentinho Vem devagarinho Galopa, galopa do cima Galopa, galopa do cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa do cima Eu quero ver você faz o pequeno Eu quero ver vocêそんな Eu quero ver você Galopa, galopa do cima Alright, galopa do cima Taropa, galoca do cima gelada, que se quiser uma cervejinha gelada, só ir ali do lado do palco ali, beleza? Do lado esquerdo, pode pegar lá sua cervejinha gelada, também aqui tem caldo, canjica, com nossa amiga Nayane, bom demais, e todos os organizadores aí da festa, abraço para meu amigo Cícero e Nildete, bom demais, e essa música aqui é a pedido do meu amigo Franciscão, ou, bora Franciscão! Música Menino de Vó vai deixar, Vó, 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 come Menino de Vó vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Lino de pó Vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó A casa de vovó só nasceu de terra É final de semana, a barra é dobrada O vovó se preocupa com a barra do tipo Fica na caçada só com a casa Lino de pó Menino de pó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Menino de pó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovó Menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Graça que vovó só nasceu desmantelada No final de semana a farra é cobrada O vovó se preocupa com a farra do seu tipo Fica na calçada Menino de vovó vai deixar Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Onde mais? Onde mais? Vamos ao pra meu amigo Zezinho Da rádio Cajarana Onde mais? Meu amigo Chico Ô galera bonita viu Católica da Pinsença e a terra bonita Terra natal de Léone Rocha Onde mais? A mulherada gosta de pulir Noite de dia, não pode parar Volto pra dentro, vou logo avisar Trono meu carro, vai ter que lindar A mulherada gosta de pulir Noite de dia, não pode parar Volto pra dentro, vou logo avisar Trono meu carro, vai ter que lindar Trono meu carro, vai ter que lindar Já sai comigo, vai ter que lindar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de pulir Noite de dia, não pode parar Volto pra dentro, vou logo avisar Trono meu carro A mulherada gosta de pulir Noite de dia, não pode parar Volto pra dentro, vou logo avisar Trono meu carro, vai ter que lindar Trono meu carro, vai ter que lindar Que sai comigo, vai ter que lindar Bebê comigo, vai ter que lindar Nem que seja um beijinho pra me consolar Trono meu carro Sai comigo, vai ter que lindar Bebê comigo, vai ter que lindar Nem que seja um beijinho pra me consolar Bambuco Bambuco E aí Chico que passa Obrigado aí para apoiar a nossa família, bom demais, nos ajudou aí, beleza? Agradecemos demais José Francisco, abraço garoto, bom demais! Não vai embora, não me deixe aqui, porque você devia ser ter você, eu não consigo ver você partir, te juro não conseguirei viver Não vai embora, não me deixe aqui, porque você devia ser ter você, eu não suporto ver você partir, te juro não conseguirei viver De joelho eu fico a seus pés, mas te peço amor não vá, eu que traço não me deixe só, vivendo assim na solidão Vem cá comigo, não sei o que eu digo, se é que perdeu, vou me arrem de paixão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vá mais fazer isso comigo não Vem cá comigo, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vá mais fazer isso comigo não Não vai embora, não me deixe aqui, porque você devia ser ter você, eu não suporto ver você partir, te juro não conseguirei viver Não vai embora, não me deixe aqui, porque você devia ser ter você, eu não suporto ver você partir, te juro não conseguirei De joelho eu fico a seus pés, mas te peço amor não vá, eu que traço não me deixe só, vivendo assim na solidão Vem cá comigo, não sou contigo, se é que perdeu, vou me arrem de paixão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vá mais fazer isso comigo não Vem cá comigo, não sou contigo, se é que perdeu, vou me arrem de paixão Desfaz as malas, me abraça forte, e diz que não vá mais fazer isso comigo não Fica comigo, vou sucarguir, pra que perder vou morrer de paixão. Desfaça as malas, abraça forte, e diz que não vai mais fazer isso comigo. Fica comigo, vou sucarguir, pra que perder vou morrer de paixão. Fica comigo, vou sucarguir, pra que perder vou morrer de paixão. Já faz muito tempo que a gente terminou, pra você estar com um novo amor. Eu não sei dizer o que aconteceu, se foi você que errou, ou se foi eu. Amor, nem diz que é mentira, que é pegadinha, castigo ou missão. Amor, se foi brincadeira, perdi o meu mundo, desçou sem chão. Doeu, e como doeu, e você coloca que já me esqueceu. Doeu, e como doeu, e você coloca que já me esqueceu. Já faz muito tempo que a gente terminou, pra você estar com um novo amor. Eu não sei dizer o que aconteceu, se foi você que errou, ou se foi eu. Amor, diz que é mentira, que é pegadinha, castigo ou missão. Doeu, e como doeu, e você coloca que já me esqueceu. Doeu, e como doeu, e você coloca que já me esqueceu. Doeu, e como doeu, e você coloca que já me esqueceu. Alô, para o próximo aula e palma ela. Boa demais, e seu filhinho, beleza? Boa demais, galera, cartão da pista. Cabocada 2024, um prazer imenso estar aqui, direto de Brasília. Sou filho da terrinha, mas estou aqui, fui recebido de braços abertos. Obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Boa demais, galera! Cheguei no pocho, meia negra pra dançar Errei que é preto, bota pra cheirar O porrazinho tava bom demais Cheguei no pocho, meia negra pra dançar Errei que é preto, bota pra cheirar O porrazinho tava bom demais Cheguei na sessão, a gente chama no piseiro Chama na sessão, a gente chama no piseiro Chama na sessão, a gente chama no piseiro Cheguei no pocho, meia negra pra dançar Errei que é preto, bota pra cheirar O porrazinho tava bom demais Chama na sessão, a gente chama no piseiro Cheguei no pocho, meia negra pra dançar Errei que é preto, bota pra cheirar O porrazinho tava bom demais Chama na sessão, a gente chama no piseiro O porrazinho tava bom demais Chama na sessão, a gente chama no piseiro Chama neguinho Chama na sessão, a gente chama no piseiro 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 Meu caro amigo Abissolon, meu caro amigo Abissolon, bom demais, show em bola Cinco da manhã, um dia amanhecer, na pista ainda tem cavalo correndo Mas o luto da ideia já foi no terceiro, a curva rodando, tô pra lá de medo Tô procurando uma hora pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquechada, mas comente nela, ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquechada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, na vaquechada eu chorei, quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena 5 da manhã ninguém é mais, é Na pista ainda tem cavalo correndo Mas o outro de treia já foi o terceiro A turma voltando, tô pra lá de medo Tô procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na baquejada mas comente nela O baqueiro pra sofrer Chorei, na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Oh! Para, deixa eu respirar um pouco Oh! O som dos muros Ora, eu sei que nessa cama é lindo O que se sente Quando se meia Na minha carne Batei uma hora de cama suada É que eu preciso Você não gosta de mim Você gosta da conquista Oh! Ah! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um soro no rosto Você vem aqui, vem acostumado errado A hora os meus suportes Ah! Eu preciso aprender a falar um pouco Oh! E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um soro no rosto Cola no espetáculo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Música Bom demais! Bom demais! Alusão para Raimundo Bernaldinho! Raimundo do Chico e o Leonel também! Bom demais, galera bonita! Bom! Música Ela vai pra baixo, ela vai pra cima Tá tomando o MB, tá rolando a adrenalina Ela vai pra baixo, ela vai pra cima Tá rolando o MB, tá tomando a adrenalina Ela gemeu quando o botende Bota no tapa, no tapa, no vento Ela gemeu quando o botende Bota no tapa, no tapa, no vento Ela gemeu quando o botende Bota no tapa, no tapa, no vento Ela gemeu quando o botende Bota no tapa, no tapa, no vento Ela vai pra baixo, ela vai pra cima A turma do MB, a rola da adrenalina Ela vai pra baixo, ela vai pra cima A rola do MB, a rola da adrenalina Ela ganhou quando eu vou entender Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no rap Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no tapa, no rap Ela gemeu quando eu vou ter Bota no tapa, no tapa, no rap Volta no tapa no taco Guarda o sucesso 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 Nós vamos ser felizes Comigo, amor Nós vamos ser felizes Comigo, amor 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 Comigo, amor Valeu, galera Vamos ser felizes Comigo, amor Vamos ser felizes 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 Vamos ser felizes